Bom dia pessoal, esse áudio aqui ele tá saindo um pouco diferente porque o vídeo acabou cortando o áudio mas para não perder a gravação eu vou estar fazendo aqui para vocês aqui eu estou na BR-135, passando pela região de Corinto e gostaria de estar mostrando para vocês como é que está a pista ela está em processo de duplicação, ela tem alguns pedágios também, é pedagiada se eu não me engano acho que são três pedágios e no vídeo aí eu estou mostrando para vocês um trecho que algumas partes ela é pista simples e outras elas são pista dupla então ela tem muitas obras, é bom ficar atento como vocês podem observar ali do outro lado tem uma pista que já está feita só que ela ainda não está liberada então você observa que ela tem muitos desvios bom, vamos estar acompanhando aí o vídeo que aí vocês vão estar vendo certo? Muito obrigado aí a todos então vamos lá então Amém. Amém. Aqui chegamos a Corinto, ao Trevo, como vocês podem observar, bastante pedaços com obra. Tem alguns trechos ali atrás que estavam duplicados, mas ainda não está liberada a pista. Como eu falei, sempre que chega em um trevo, tem bastante obra em causa da duplicação. Está bem sinalizado, mas é bom tomar muito cuidado com a questão de passar de noite, de madrugada. E é isso aí, galera. É... Agradeço mais uma vez, todos que assistem. Aos que estão acompanhando a viagem aí, os trechos aí que eu vou postando. Espero que vocês estejam gostando do conteúdo. Se gostaram, já aproveita, se inscreve aí no canal. Dá uma olhada aí nos outros vídeos que tem. Tem bastante... Alguns trechos de algumas estradas por aí. Em breve terão mais, se Deus quiser. Curte, compartilha. Comenta o que achou. Agradeço a todos mais uma vez. Fiquem todos com Deus e até uma próxima. Tchau, tchau, tchau.